Eu só vou dar uma lixadinha. E agora é hora de uma super pegadinha. Ei, olha meus dedos! Nossa, tem dedos demais aqui. Melhor consertar. Ah não! O que você tá fazendo? É o seu dedo! Fica longe de mim! Deu certinho! Ela pirou! Para daí! Um momento! O senhor pode vir! Que medíocre! Pode entrar! Até o unicórnio entrou e eu não! Peraí! É uma enfermeira? Entendi! Preciso me trocar! Hora da maquiagem! Vou começar com esse preto aqui e um pincel. Ficou super escuro. Vou aplicar nas pálpebras. Tenho que cobri-las bem. Ok, acho que é suficiente. Próximas etapas. Vou usar um delineador vermelho e aplicá-lo na linha d'água do meu olho. Não precisa ser muito. Só um pouquinho. Agora vou colocar mais preto na parte inferior do olho. O preto dá um pouquinho de trabalho. Ele tem que ficar bem escuro. Agora vamos pra boca. Vou desenhar um círculo ao redor dos meus lábios. Vou mergulhar esse tecido numa cola pra fantasia. Ok, acho que já dá. Vou colar o tecido no meu queixo. Ele precisa ficar bem preso. Agora é só completar a linha que fiz colocando mais tecido. No busto também. Só preciso terminar o resto do círculo. Ótimo! Tá começando a secar. Vamos preencher o espaço que falta com mais tinta preta. Lábios também. Todo o espaço dentro dos tecidos. Pronto! Tudo preto. Também vamos usar dentes falsos. É só pegar unhas postistas e cortá-las para obter o formato de presas. Viu só? Pontudinhas e brancas. Vou colocá-las no tecido. Em cima e embaixo. Pra ter duas fileiras de dentes. Vai ficar ótimo! Eu sei! Hora de finalizar a maquiagem. Preciso de uma base que combine com o meu tom. O tecido tem que parecer fazer parte da minha pele. Agora basta aplicar sangue falso nos dentes falsos. Vamos fazer nos dentes de baixo também. Tá ficando ótimo! Vou acrescentar mais sangue falso usando essa esponja. Vai parecer que o sangue espirrou. Só mais um pouquinho aqui e mais embaixo. Ok, o toque final. Mais gotas de sangue falso. Vou desenhar marcas na minha garganta. Mas também vou deixar pingar de verdade. Isso! Prontinho! Meu look assustador tá completo. É só vestir uma fantasia legal e arrasar. Lá está o segurança que não me deixou entrar. Hã? Quem é aquela ali? É o momento de entrar no clube. Quê? Mais uma fantasia de enfermeira? Sério? Na verdade, sou mais que uma simples enfermeira. Ah, meu Deus! Que coisa horrível! Vou voltar fora daqui! Eu não ganho pra isso! Tchauzinho! Eu mesma libero minha entrada. Ah, sim! Obrigada! Ficarei feliz em ajudá-la. Tudo bem! Hora de trabalhar no seu cabelo! Você vai precisar de um pouco mais de volume. Ah, zumbi deveria fazer algo com o cabelo. Certo! Vamos acrescentar um pouco de cor. Sua pele é... Bem... Pálida. Zumbi precisa de um pouco de maquiagem. Marcador funcionará para a cor dos lábios. Tudo bem! Vamos tentar deixar seu tom de pele mais quente. Acho que você vai precisar de um pouco de tudo. Zumbi tem uma planta. A terra da planta vai ajudar. Zumbi usará como cor dos olhos. O preto é uma boa cor. Tcharam! Você está deslumbrante! Zumbi gostou muito! Nova zumbi parece muito bonita. Essa música é ótima, né? Ei! Trouxe uma bebida para você! Hã? Que foi isso? Que intrometida! Não acredito que ela roubou aquele boy de mim! Trouxe uma bebida! Sei! Hã? Olha só esses polvos! Opa! Acho que já sei resolver isso! Ok! Vou precisar de argila própria para a maquiagem. Vou amassar e depois enrolar no meu polegar. Agora vou apertar fazendo uma ponta. E deixar tudo bem lisinho. Ok! Acho que tá bom! Vou acrescentar esses mini círculos. Vou pregá-los em todo o comprimento do tentáculo. Isso deve dar! Agora um pouquinho de cor. Vou usar um pincel para espalhar esse tom. Acho que tá igual a minha pele. Ficou ótimo! Vou fazer em todos os dedos! Isso! Ficou incrível! Beleza! Vou colocar meu plano em ação! Lá estão eles! Ainda se divertindo, aposto! Parece que ele vai sair! A hora é agora! Vou dar uma lição nela! Adivinha quem é? Aaaaaaah! Mãos de monstro! Mãos de monstro! Pra onde ela foi? Ela foi embora, mas... Eu fico com isso! Eu poderia estar no cinema agora! Pelo menos posso desfrutar das guloseimas! Venha para o papai! Ou talvez não! Você conhece as regras, Matthew! Nenhum prazer é permitido! Entendi! Agora, onde eu estava? Posso pelo menos beber alguma coisa! Tenho que me tratar! Olá! Sem bebidas também? Eu realmente odeio esse lugar! Eu vou morrer de fome! Que dia! Malditas regras! Pelo menos posso usar minha boca pra falar! E aí, mano? Vou ter que te ligar depois! Cara, eu não tenho mais nada! Essas crianças nunca aprendem! Perça em telefone! Nada de nada! Oh! Você deve estar de brincadeira! Eu não posso fazer nada além de ficar sentada aqui? Que tipo de lugar maligno é esse? Isso não está certo! Brigar tanto assim... Me deu um sono! O quê? Dormindo agora? O que aconteceu? Sem dormir? É claro! Então, aconteceu tudo isso! Já sei! Vou fazer de conta que estou acordado! Você está vendo o que eu estou vendo? Boa noite, prof! E para a Terra dos Sonhos, eu vou! O que ele está olhando? Desde que ele não esteja dormindo! Ok! Um pouquinho disso! E mais um pouco disso! E um pouco de mágica, claro! Alguma coisa está acontecendo! O que será que isso significa? Ah, tem alguma coisa errada! As coisas saíram do controle! Será que alguém percebeu? Ah! Eu vi! Química nunca foi o meu forte! Ah! Tomara que essa coisa não seja permanente! Já saiu! As pessoas estão olhando! Que estranho! Você está perdendo tempo! Use um apontador como este! Assim que estiver vazio... Coloque sua base preferida dentro! E tampe! Em seguida, aplique um pouco de cola na ponta de um lápis! Depois, cole uma esponja de maquiagem nela! Prontinho! Odeio tudo! Que foi? Hora de dar um jeito nessa bagunça! Sério? Que legal! Que legal! Só uma mergulhada ou duas e a maquiagem salvará o nosso dia! Nem preciso de espelho! E aí? Como estou agora? Onde ela está? Estou tão empolgado por essa festa de Halloween! Você não vai entrar? Estou esperando uma pessoa! Caramba! Essa fantasia de Kuki é tão divertida! Ei! Desculpa o atraso! Que roupa é essa? Bom, finalmente podemos entrar! Um momento! Bem, você pode entrar, mas ela não! Sinto muito, amor! Quê? Ele me abandonou! E agora minha maquiagem está destruída! Tenho que fazer alguma coisa! Vou tirar toda a minha maquiagem! Vou colocar esse lenço de papel na bochecha e depois molhá-lo! Pronto! Vai grudar automaticamente agora! Só preciso me certificar de que está bem molhado! Ok, vou fazer um rasgo de cima para baixo, começando no olho! Depois vou levantar as pontas um pouquinho! Pronto! Isso deve dar! Vou usar cola de maquiagem! É só aplicar no papel e nas bordas! E um pouquinho na minha pele também! Ok, acho que está bom! Agora vou usar um secador de cabelos! Que quentinho! Ok, está seco! Próxima etapa, maquiagem! Quero usar uma base que combine com o meu tom de pele, porque obviamente tenho que esconder o papel! Parece que é minha pele de verdade! Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena! Principalmente porque quero parecer o mais realista possível! Ok, vamos aplicar um pó finalizador! Uh, olha como ele se espalha que nem nuvem! Adorei! Vou aplicá-lo sobre a base! Ficou ótimo! É, ao invés de um pouco de sangue falso! Vou colocá-lo dentro do triângulo que criei! E aplicar nas bordas também! Uh, que legal! Também vou usar uma esponja! Pronto! De um lado meu rosto é normal, mas do outro é super assustador! Essa lente de contato ajuda a completar o look! Ninguém vai me abandonar agora! Ai meu Deus! Que susto! Você está... Pode entrar! Finalmente! Consegui entrar na festa de Halloween! Uau! Olha só pra ela! Ei, ela conseguiu entrar! Oi! Não é nada! Cai fora! Vamos ver... Onde vai esse? Ali! Perfeito! Tudo está em seu lugar! Ei! Psst! Dê uma olhada aqui! Uau! Tanta maquiagem! E perfeitamente organizada! Isso é realmente impressionante! Espere! Deixa eu mostrar isso! Não! Pra onde foi tudo? Encontrei seu pequeno display de maquiagem! Todos conhecem as regras! Isso não é permitido! Ei! Anime-se! Eu vou lhe mostrar meu truque! Primeiro peguei minha paleta de maquiagem! E também os cotonetes! Escolhi uma cor e esfreguei um cotonete! Usei um cotonete pra cada cor! Me certifiquei de ter toda a minha paleta de maquiagem! E então, foi só guardá-los na embalagem! Voilá! Toda uma paleta de maquiagem em cotonetes! Agora posso usar a maquiagem de emergência sempre que precisar! E tenho todas as cores do arco-íris à minha disposição! Uau! Eu amo essa combinação de cores! Muito obrigada! Só mais um retoque na minha maquiagem! Ai meu Deus! É a Kate? Ela parece uma defunta! Nunca vi esse tom de pele em uma pessoa viva antes! Bom dia, Annie! Bom te ver! Ah, eu disse bom dia! Tem alguma coisa errada comigo? Oh, ah... Tá brincando, né Kate? Se olha no espelho! Mas prepare-se! Eu avisei! Você tem razão! Minha pele está pálida demais! Será que sempre fui pálida assim e nunca notei? É... Infelizmente é isso mesmo! Oh, mas hoje é seu dia de sorte! Vou te ajudar! Vou fazer você ficar maravilhosa! Só preciso das ferramentas certas! Vou usar este óleo de bebê e essa maquiagem! E este palito também! Antes de mais nada, vou raspar um pouco da maquiagem com palito! Hora do próximo passo! A mágica do óleo de bebê! Vamos tirar a tampa do óleo e usar o pó de novo! Vou usar o palito para tirar um pouco do pó e para jogá-lo dentro do frasco de óleo! Veja só! O pó está dissolvendo no óleo! Ok, acho que está bom! Vou colocar a tampa de novo e sacudir o frasco! Veja! O óleo de bebê mudou de cor! Lindo! Kate, veja o que eu tenho! Uma solução para a sua crise! Isso vai ajudá-la a dar mais vida à sua pele! Tem certeza de que isso vai dar certo? Vai por mim! É só colocar um pouquinho na pele que você ficará maravilhosa! Bem, acho que não custa nada tentar! Vamos começar com um pouquinho só! Nada demais! Ok, acho que tenho que usar isso sem medo! Vou esfregar nas minhas bochechas... E depois no meu braço também! Opa! Não posso esquecer do outro braço! Uau! Não acredito! Está funcionando! Já estou menos pálida! É como se meu corpo tivesse ganhado mais vida! Você tinha razão, Annie! Isso ajudou muito! Você está brilhando demais! Uau! Minha pele está radiante! Aham! Hora da aula! Ai meu Deus! Parece que tem um sol dentro da minha sala de aula! O rio Mississippi começa como um pequeno fluxo no belo estado de Minnesota! Ai, estou tão atrasada! Espero que ninguém perceba! Ava? Você está atrasada! Já para o seu lugar! Sim, senhora! Voltando a como você pode atravessar a nascente do rio Mississippi! Parece que você saiu de uma briga com um galo! Oi, Madison! Oi, Ava! Pobre garota! Ela precisa de ajuda! Ava! Isso é para você! Ah, não! Eu pareço um gorila! Arrumar meu cabelo vai ajudar! Não! Mesma coisa! Talvez ninguém note como está o seu rosto! Espere! Eu posso ajudá-la? Ava! Olha o que eu tenho! Temos pós! Temos brilhos! Glitter! E até mesmo base! Eu sou só fada madrinha da maquiagem! Eu comecei com um organizador de lápis! Um pedaço de papelão ajuda a esconder o que tem na caveta! Agora é hora de colocar minha base favorita! Essa gaveta pode conter bastante! Ele preenche perfeitamente o espaço! Não posso esquecer um pouco de vermelho para os lábios! Divisores para glitter e brilhos nas próximas gavetas! Corretivos na parte superior! Hora de acessórios! Hora de acessórios! Hora de acessórios! Isso cabe aqui! Brilhos e gloss neste espaço! Pincéis de maquiagem também cabem! E agora para disfarçar tudo... Lápis de cor vão esconder toda essa maquiagem! Madison! Você é minha salvadora! É hora de começar! Certamente preciso de corretivo! Base! Agora os meus lábios! Não posso esquecer os olhos! E os toques finais! Tchauzinho, cara de gorila! Muito obrigada, Madison! Claro! Meninas! Isso é chato! Tô entediada! Ai, meu celular! Ele vai me distrair um pouco! É hora de algumas selfies! Isso vai ficar ótimo nas minhas redes sociais! Minha maquiagem não tá boa pra essa luz! Vou ter que retocar! Vamos só dar uma ajustada no iluminador e conferir o seu cabelo! Ok, ótimo! É o suficiente! Bem melhor! Meus seguidores vão adorar essas fotos! E eu tô ótima hoje, gente! Ou será que... Nem tanto! Ainda não tá bom! Já sei o que pode ajudar! Isso! Um pouco de vento no meu cabelo e conseguiria a foto perfeita! O vento tá batendo no meu cabelo! O quê? O vento deveria soprar o meu cabelo pra trás, né? Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Foi o secador, mas eu já resolvi! Ok, ótimo! Vamos de novo! Quer saber? Pode parar! Eu tenho uma ideia melhor! Confete e enfeites de Natal no fundo! A foto perfeita! Uau, isso é tão legal! Eu também preciso tentar! Ah, pra ela tem enfeites e pra mim sobra o lixo! Ok, deixa eu tentar de novo! Preciso de ajuda com cabelo e maquiagem, por favor! Ah, eu não trabalho de graça, querida! Você precisa pagar pelos meus serviços! Certo, claro! Já vou pegar o dinheiro! O que é isso? Um dinheiro que já passou até pela máquina de lavar? Tá bom! Fique parada enquanto eu trabalho! Yuppie, obrigada! Agora algumas selfies! Ai, meu Deus, o quê? Por que o meu rosto tá assim? Eu pareço um palhaço! Ah! Mal consigo manter meus olhos abertos! Essa aula é como um sonífero verbal! Por quanto tempo eu dormi? Só falta mais meia hora! É difícil ser criativo quando se está com sono! Ah, não! O Kevin acabou de entrar! Esse rostinho sempre vai me acordar! Será que meu cabelo tá ok? Ah! Parei sua morte! Annie! Annie! Você me chamou? Pensei ter ouvido meu nome! Como você ficou maravilhosa assim! E sem maquiagem por perto! Ok! Que bruxaria é essa? Tá tudo aqui! Minha sombra secreta! É só pegar uma borracha normal e desenhar um retângulo em cima dela! Agora corte e coloque sua sombra preferida lá dentro! Amasse bem, depois anivele! E coloque a tampa de novo! Ainda bem que trouxe meu pincel! Só um pouquinho já é suficiente! Lindo, não? Não pareço mais estar sonolenta! Agora, tampe de novo! Genial! Ei! Você pode me emprestar? Uau! Que olhos lindos você tem! Os mais lindos que já vi! É, eu sei! Oh, uau! O Kevin está apaixonado por mim! Yei! A aula acabou! Kate, acorde! A campainha tocou! Ai, meu Deus! Você está tão ridícula! Ah, não! Toda a maquiagem dos meus olhos grudou no papel! Eu preciso desse espelho! Ai, está horrível! Como eu vou consertar isso? Nossa, eu vou te ajudar! Tenho certeza que é algo que podemos fazer! É isso aí! Acabei de ter uma ótima ideia! Kate, eu tenho uma solução! Primeiro, tira esse lápis para que eu possa colocar água! Isso vai ser incrível! Veja só! Uh! Usando seus poderes de fogo para aquecer a água! E agora é hora de colocar o lápis de volta! Observe com atenção! Viu? Os grafites estão se expandindo e amolecendo na água! Acho que estão prontos! Hora de retirá-los! Ah, sim! Parecem ótimos! É hora de arrumar a sua maquiagem! Yei! Passa! Eu confio totalmente em você! Tudo bem, então! Acho que você precisa de um pouco de vermelho para alegrar o seu look! Na verdade, vamos fazer uma maquiagem bonita e colorida! Os lápis amolecidos estão funcionando como um encanto! Ai, você está tão bonita! Agora é a garota gelada do arco-íris! Uau! Você está certa! Isso ficou incrível! Quem diria que eu poderia ter um visual tão colorido? Muito obrigada! Só estou fazendo meu trabalho como sua melhor amiga! Oh, aí vem alguém! Parece ser alguém importante! Pode me dar um autógrafo, por favor? O lugar parece seguro! Nenhuma ameaça detectada! Impossível! Ele é tão legal! Que incrível! O que está acontecendo? Ameaça detectada! Espera, espera, espera! Devagar! Não é o que parece! A ameaça foi neutralizada! Finalmente! Não posso acreditar que tem que passar por cima dessa pessoa! Para onde ela foi? Eu quero um autógrafo! Obrigada por terem vindo! Vocês são os meus melhores fãs! Vou mandar um beijo para cada um de vocês! O quê? Ah não! Meu batom! Eu odeio ficar com os lábios sem nada! Ainda bem que tem um plano secreto! Vou só tirar a parte de cima do microfone! Esse é o meu batom escondido! E agora é só retocar! Perfeito! Isso deve ser suficiente! E agora de volta ao set! Enquanto a Ava está fora, a Madison vai brincar! Uou! Esses olhos são arrepiantes! Olha só quanta coisa incrível! A Ava nunca me deixa tocar em nada dela! Mas isso vai mudar hoje! Manda ver! Isso até parece seda! Eu não tenho rugas como a Ava! Mas isso ainda parece incrível! Confira essa máscara facial! Pele macia de bebê! Aqui vou eu! Eu acho que é só mergulhar a minha mão! Oh! Me dê isso, garota! Você sabe o quanto isso é caro? Olhinho e os pidões não funcionarão! Tá bem! Você é uma chata! Não acredito nisso! Ela mexeu em toda a minha maquiagem? Isso é um desastre! Espere um segundo! Meu pó facial tá vazio? Não acredito que isso tá acontecendo! Talvez uma pequena pegadinha resolva! Pegue uma máscara facial assim e adicione um pouco de corante alimentar! Algumas gotas serão suficientes! Feito isso, misture muito bem com o palito! Vai ficar homogêneo facilmente! Tá bonito! Depois de totalmente misturado, coloque a tampa e espere o momento mágico! Isso vai ser épico! Ela finalmente saiu? É hora da máscara, gente! Ai, minha pele já está bem melhor! Parece formigar um pouquinho! É melhor eu enxaguar agora! Não posso esperar pra ver minha nova pele! Por que eu pareço um Smurf? Isso tem a assinatura da Ava! Tá se sentindo meio azul, por acaso? Sim! Sinto que a minha visão artística está ganhando vida! Ufa! É um trabalho árduo! Eu preciso me refrescar! Isso foi difícil! Mas ainda assim está muito melhor! Espere! O que é isso? Ah não! Acho que é o meu batom! Acho que eu removi! Droga! Psss! Ei! Aqui! Psss! Psss! Hã? Que barulho é esse? Todo meu batom saiu! É isso? Eu cuido de você! Aqui está! Peguei um recipiente de tinta vazio e enchi com gel transparente tipo vaselina e a cor que eu queria! Então apenas misturei bem! Depois de bem homogêneo, estava pronto! Para usar só preciso de um pincel! Pego um pouco e em seguida passo nos meus lábios! E assim tem um gloss colorido! Nossa! Isso funciona muito bem! E quando estiver seco, é só retirar! Viu? Seus lábios ainda estão coloridos! É tipo uma tintura para os lábios! Vai ficar ali o dia todo! E você não precisa se preocupar com retoques! Você é literalmente genial! Obrigada! Agora de volta à minha arte! Essa é mesmo a minha revista favorita! O quê? Não pode ser! Isso é tão hilário! Não consigo parar de rir! É tão engraçado! Jennifer! O que é de tão engraçado? Não vou dizer! Você mesma tem que ler! O quê? Que tolice! Você bem que podia me dizer! Ai! Minha mão! O que me machucou? Eca! De onde veio esse grampo? Tive sorte de não ter sido pior! Ei! E se isso tivesse me machucado ainda mais? Brilho labial? Vou precisar da sua ajuda! Vou alinhar a minha mão com o grampo! E agora vou adicionar um pouco de sangue falso! Tenho que deixar isso bem sangrento se eu realmente quiser mostrar pra ela! Perfeito! Agora é hora da performance da minha vida! Ah! Que horror! Ai meu Deus! Kate, o que houve? É a minha mão! Tá doendo muito! Ah não! Como isso aconteceu? Ah! Eu vou ter que puxar! Não, não! Vai doer muito! Mas Kate, você não pode simplesmente deixar assim! Vamos tentar de novo! Vou tentar puxar bem rapidinho! Não, não, não! Vai doer muito! Não puxe! Kate, temos que tirar porque... Espere! Era de mentirinha? A ferida é falsa? Kate, fala sério! Você me assustou de verdade! Haha! Muito engraçado! Tô voltando pra minha revista! Ai, meu pobre dedinho! Ufa! Eu também posso me sentar assim! Bem relaxada! Finalmente! Tô louca pra retocar a maquiagem! Olá, meus bebês! É hora do contorno entrar em ação! Legal! Não posso deixar de espalhar! Isso parece divertido! Onde está minha necessária de maquiagem? Isso poderia funcionar? É um belo tom escuro! Espero não ganhar espinhas! Misturando! É tudo uma questão de boa circulação! Será que isso é muito grande? Nem tanto, não é mesmo? Uou! Essa coisa alisa tudo! Tchauzinho, olheiras! Aqui vamos nós! Cadê a parte boa? Agora sim! Jennifer? Isso é uma casca de banana? Opa! Dê uma olhada se tiver coragem! Parece que foi atropelada por um trem! Ah!